E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Direto da zona norte, você me desafiou e tomou um corte, você enviou uma carta e o destino é a morte Então pode vir no sapatinho, você que escolheu ir contra mim, então suave, faça o verso na essência Se assumir o seu destino, arde com a consequência Se é só isso, tá da hora, meus problemas eu resolvo, esse é menos um e vai agora Porque cê é fraca, é zoado e cê é fudido, não rimou foi nada, só contou com seus amigos Contou do respeito, não foi só panela, cês todos falarão isso e vão responder por ela Agora vai segurando que quem tá é nóis, você é pau no cu, não tem rima, só tem voz E você é o momento, eu só tenho voz e você é só palavra ao vento Rima de freestyle que evapora, cê erra tanto beat que o BPM chora Chora de emoção, puta que pariu, porque eu alelu rima igual magrão Porque eu passo verso no flow, quando a bola bate na trave, as vezes ela entra no gol Cê fala que eu massageio o ego, isso é mó parada, eu tô massageando MC só que na base da porrada Cê é um moroca, se for pra nós fazer na mão, abre a roda, daqui nós troca essas ideias lá fora Porque aqui dentro, pra mim cê não rima, cê não cria na hora Cê bateu na trave, não foi gol, foi bola fora Aí, tudo bem, então tá perfeito, vamos fazer na mão depois da batalha Que tu apanha do mesmo jeito Aí, peço salofrário, toma apoio e fala assim Cara de otário Não, é cara do mano que tá vendo você se esforçar Pra falar que me bate aqui, que vai tentar me bater lá Nem lá como um homem, nem aqui como MC Aqui sem microfone, lá sem saber nem reagir Não Então eu vou pra São Real Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste porque não te levaram pra São Real Só levaram a Levis que o Neo E tu Fica com a insistência, sabe que é um homem instrumental Mas na verdade tu é uma merda na moral Então acho teu lugar nem na batalha, imagina Aê, ainda não fui lá, mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá e represento Você mora por lá, tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC lá com argumento Então fica tranquilo, parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem, eles vão querer rima boa improvisada Eu tô presente, a passagem é paga Falando que cê tá de moto Mas a vida é louca, é um jogo Cusão, não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número aqui, já tô marcado Azarado, tá jogando baga louca, eu manter o foco Faço o que eu posso no baguio, cê tá ciente Que nós veio pra matar, não tem como você vindo mutuar A Samara tá gritando por ajuda, você vai lá ajudar? Então pega só o seu voto Mas capricha faz um voto no capricho Só a verdade que se foda, só voto na loto Eu sou contra o sistema, só jogo o jogo do bicho Você é uma espécie, Fael Abraça esse papo, cê sabe que eu posso te mandar Pro inferno ou pro céu Será que ela aqui, você é o anel Cê é o melhor do Brasil Cê nem é o quinto melhor do seu grupo, irmão Pega pra potência, vai pra puta que pariu Tá ligado, meu mano? Mas eu sei que te titularam Eu sei que com esses vestes, essa falação Eles não compactuaram Mas sendo que uma coisa cê compactuou Que cê foi pro nacional Uma pena que todas as chaves foram forçadas no estadual Tô no piquinzinho do Putei Rir Vou matar o Fael, vai deitar e vai vir Eu já fui pro nacional Quando cê foi lá, falo com você Segunda-feira eu ganhei a aldeia com o Johnny O mundo que tá é na mesma situação E seu namorado sai desse poço A questão da improvisação Não é você se aposentado É compensar pro seu esforço É que lá não tava aposentado A verdade é essa E aqui eu contemplo Você nunca ouviu aquele ditado O vacilão O malandro não para Ele dá um tempo Por isso que cê não tá nem entendendo Cê quer gastar os criadas antigas Por isso que eu tô te batendo Não quero gastar Eu quero te matar Porque do que eu rimo Tu não rimo décimo Só toma cuidado Pra deixar pro último minuto O jogo é sem acréscimo E se você não entendeu Que hoje eu vou recolher o meu tesouro Ô seu cuzão Isso é prorrogação Só que tu tá fudido Que esse é o gol de ouro O jogo não tem acréscimo Por isso meu esforço Vai vencendo o teu talento Já que esse jogo aqui Não vai ser acréscimo Eu vou te matar Os 45 do segundo tempo Tá ligado mano? Aqui deixa eu falar um bagulho Pra ser seu animal Aqui nesse campo Eu tô tipo Firmino No final do mundial Só que você é comum Eu vi a sua derrota Você é chacota Eu dei um zoom Eu me aplico Porque eu sou zico É 3 a 0 Igual em 81 É 3 a 0 Igual em 81 Por isso que eu falo Agora que você causou Um zoom zoom Você é tipo zico em 81 Deixa de ser racional Então eu tô tipo 77 Quando conhece o animal Eu conheço realmente o animal Que se chama Edmundo E também conheço outro animal Vulgo Fael O pior do mundo É a chula Porque eu vi que a ideia é errada Você acha que sucesso é a linha de chegada Da onde eu venho mano Sucesso é minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho vale O meu legado vai ser eternizado Põe o freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir o bagulho É louco, mó vibe Fica em um baile Mas não tô na missão errada Eu sei que cê brotou lá na minha quebrada E amassou com os cara Eu falei pra cê Que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma mano Eu vim buscar cê dentro de casa Amassou com os cara Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou que o sucesso É a caminhada camarada Cuidado pra ninguém Vim quebrar suas pernas Então tá ligado que agora mano A gente tá pulando qualquer barreira Cê falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Se bati nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de varda Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor que tá te exorcizando Quem falou que eu tô aceitando Esses hóspedes malditos Se você não aceita Você expulsa Como remédio Uma ilha bula A vida é louca mano E muito curta Se acelerou Eu te busquei na curva Se acha que é bom Mas minhas ideias Veio pra diferenciar isso tudo Cê falou que Pra mim é besteira Em plena quarta-feira Então quebra minhas pernas Eu caminho Plantando bananeira Ooooooooh Ooooooh 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 Não é rio porque essa vibe é foda Agora incomoda Fala Johnny MC Veio de mochila Carregando o pedro De ser o cara Mais feio dessa roda Ooooooh Tô fazendo um verso agora, porque você vai passar um vexame No seu cabelo tão wave que é onda, só que eu vou tirar um mate tsunami Mano Johnny MC agora na minha frente você vai ter que se apequenar Seu verso não é de verdade, eu tenho rima brava agora Tenho muita coisa pra te mostrar, pra te mostrar, pra exemplificar Pra mostrar que você é um exemplo do que não se deve ser feito Agora a mulher que namorava te mostra que seu caminho fica estreito O cara falou que o Johnny não é bonito, tranquilo Isso aí porra, a Adenal já compreendeu Mas graças a Deus eu consegui achar um sorriso mais feio que o meu Olha só que você é escrota, parecia até casa de favela Que porra é essa? Uma casa atrás da outra Uma quase em cima da outra, só descer todo trepado Parece que tá fazendo sexo Seu cabelo muito feio, na moral meu mano, não posso a cara melhorar nem com anexo Eu achava que já tinha acabado, mas tá tranquilo Pra rimar com você não preciso, gasto todos meus versos de improvisado Precisa sim Johnny, você sabe disso, porque é o choice pesadão no proceder Você falou que meu dente tá fazendo sexo Deve tá fazendo mano, muito mais sexo sutil do que você Porque a rima é pesada É bela Eu posso ser feio, mas vou sempre trazer autoestima pra minha favela Vai de graça meu mano, você tá ligado que Johnny MC é o trem Eu sou casado Olha pra cara do choice, não tá comendo ninguém É bela É bela É bela É bela Aí meu parceiro, agora te falo O papo que é de verdade, hein Porque menorzinho lá em São Gonçalo já teve várias rivalidades, hein Agora eu te falo o bagulho que é louco, moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado, ele é lindo até feio Me fala Johnny, com folha simpatia O cara falou que eu sou feio e ela é bonita Ele também perguntou qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma, você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O cara falou que eu sou feio e ela é bonita A campanha ainda nem chegou, meu mano, sou só caminho O meu não chegou, o seu chegou, mas passou rapidinho Eu confesso, eu vou fazendo bagulho porque é real e isso eu confesso Agora meu mano, porque meu bagulho, eu tô sempre somando nesse movimento Ele foi, 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 tô rapidinho Só que ele nunca volta igualzinho seu talento Fala minha gente, meu mano, se liga pra mim, você é um vacilão Isso que os seus cria agora caiu Ei Johnny, faz um react do meu som O que é o paculho, é doido Johnny, faz um react do meu som Ele foi lá e reageu a mais brabo A mulher que ficou sem reação Corra minha mão, é doido Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar uma boa métrica Com uma boa levada Para de graça, você sabe que eu sou de SG E esse é meu 7 Fiquei sem reação, falei sério Que é isso que o John se chama de rap Mano, você não evoluiu Subiu, subiu Mas saiu Tá falando a mesma coisa de novo, mano Agora falando a mesma coisa há vários meses Esse rap fraco que te ganhou sete vezes É moral Ele me ganhou sete vezes, olha que legal Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí, isso já tem quantos anos mesmo? Eu ganhei sete, eu ganhei oito Se não ganhar, você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Aê, então vou vir nadando pra fada O além de bristar, ele te enche de porrada Você quer nadar? Eu não amarelo A tua derrota eu parcelo E o meu cartão é Cielo Meus vestes é tudo à vista Agora fica tranquilão Porque você vai ver o astal à vista Vai embora e volta, pai Eu tô na pista Pra mim você não é nada Bota seu nome outra vez Que nós chega e risca Cê tá ligado Agora você vai ver qual verso improvisado Cê falou que tava rimando Seu brilho no olho voltando Eu tô vendo, amigo Mas batalhou comigo Correu perigo Eu chamasso, parceiro E não é domingo Não jogar no bingo Tô vendo agora Seu brilho sumindo Porque eu sei que a arte salva E quando arrimar a boa tem salva de palma Apagar meu brilho Que eu tô na palma Apaga o brilho do corpo e dor do brilho da alma Mas eu não ligo pra esses gritos Você é fraco e é só isso Meu parceiro, cê tá frito Quando eu for eu viro lenda Vai ser uma salva de tiro Você quer salva de palma Fica tranquilão Que quando acaba É isso que eles fazem Pra quem não rima Por enquanto eu chego junto E mantenho o clima Quem manda verso bom Eles gritam e põem mão pra cima Vai pra casa Vê seu desenho animado É Dora, não é ventureira Liado Você fala muito dos outros Aponta o teu dedo E não olha pro próprio rabo Calma Você tem que me impedir de sonhar Só que você hoje vai perder Na verdade você é Icaro Eu dei asas do seu sonho Sabia que o sol ia derreter Agora você sabe que eu vou te matar Enquanto você quer impedir o meu sonho Eu tô fazendo o aponte Pro seu você alcançar Depende, mas você não ia me matar Até o verso anterior Me causando a tua dor Não tô entendendo o que você quer, meu mano Você é contraditório É o aluno ou é o professor Eu era Icaro Aprendi com o sol Por isso que hoje em dia me sinto forte Eu não caio mais pro sol, meu parceiro Pois hoje em dia Abandonei as asas e passaporte Eu sou um aluno e professor Causa o seu dor Sou efeito surpresa Pois eu tenho a moral de ensinar Mas não tenho vergonha De sentar na mesa Você sabe muito bem Se você viu a minha Não adianta se falar Se você não viu a do bem Se ficar nessa daí Fala que agora eu faço free Só que você que tá atrasado Eu convivi com a miséria assim Só que eu sou moleque bom criado Num jardim perigo Gente já chorou comigo Gente já sonhou comigo Se um dia eu perder tudo Eu ainda tenho meus amigos A parada meu amigo Rimando seu pichalheiro O tudo da sociedade atual que a gente tá vivendo Eles tão remetendo essa porra a dinheiro Mas eu vou te brincando a parada meu amigo Pois rimando aqui eu sou pichalheiro O tudo naquilo que eu vivo dentro da realidade Que eu tô vivendo não é dinheiro É sentimento verdadeiro Eu não tô falando nada disso O foco nunca foi a grana O foco era sair da minha cama Era girar o mundo Eu sempre caguei pra porra de fama Nunca liguei pra nada dessa parada Se chegou no meu corre é porque foi a consequência De todas as ruas que eu passei Antes que eu chorei E se você tá reclamando É porque não tem a respeito Eu não tô reclamando Presta atenção naquilo que eu faço Hoje eu trago minha proposta O seu foco era rodar o mundo O meu foco era tirar o peso do mundo Das minhas costas E quando eu rio Se você não entende Por isso eu vou chegar na sessão Eu vou fazendo a minha improvisação Eu já fugi até do calabouço O chaveirinho do Orochi Eu te coloco no meu bolso Ah, caralho O chaveirinho do Orochi Se eu te mato Você quer falar o que? Se é o chaveirinho do Tiago? Brincadeira, meu mano Te mato em plena quarta-feira Ah, foda-se Eu faço minha parte Pelo menos eu não ganho Minha vida só em react Eu tô na rua Você tá ligado Mas na verdade não é crua Eu gravo react Que que tem? Se tu soubesse quanto eu ganho Você tava gravando também Pelo menos eu não ganho Pelo menos eu não ganho Eu nunca pedi uma carona Num busão Você acha mesmo Que eu nunca tive que fazer Esse corre Não passei fome Só porque eu sou gordão Também tive que passar Minha necessidade Também tive que passar Pela minha frustração É só você olhar Aqui pro pulso do prado Ele foi cortado Hoje eu não tenho mais depressão Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral 3, 2, 1 Vem Fico triste de você Cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz Pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço De quem quis botar o Gema Você não entende Você não se surpreende Aprende meu mano Você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro foi neles que eu me refiz Você tá certo pai Eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boy também entender Você tá ligado Você tá certo Você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algemas E fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço A torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói E só é até gringo aprende Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam Que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado Aprendeu o Krav Maga Aprendeu o Krav Maga